O que é a minha irmã? De onde a gente vem brilhando é fácil ALEH Se meto o pé nessa escada Crença força, foco e fré Levemos demais Não somos demais Não somos demais Não somos demais Tamo a motivar O gato tamo a mostrar como é que se faz Não somos demais Não somos demais Não somos demais Tamo a motivar O gato tamo a mostrar como é que se faz Não somos demais Não sai na mão em mais Arrasta-mo em mais Não brilha-mo em mais Não somos demais Não somos demais, não somos demais, não somos demais, não somos demais Sou por causa dos instrumentais, bato beat que tu nunca bate, faço hit que tu nunca faz Olho pro rapaz, a virar naquilo que não era, considerado o melhor da era, quando canto levanto o poeira Era, e assim, quem me gera vai me rirar mais, quem me ama vai me amar mais, quem me pilha vai me pilha mais Porque, não somos demais, caí, me levantei, perdi, também ganhei, sorri, também chorei Pior, eu já passei, eu tenho um sonho que carrego dentro de mim Calha pra um nigga, beijo pra quem luta por mim, e um big fuck pra um nigga que me dá cair Mas a minha mamãe não vive na hora por fim Não somos demais, de flow, não somos demais, de hoe, não somos demais Te te meteu pra te barra na cara, e te mostra que a tropa é bem rara Te te meteu pra te barra na cara, que a tropa não canta, dispara Onde a tropa arrebenta, a nigga não aguenta, são chibatada São chiba, são chiba, são chibatada Sou demais, e eu não nego, e eles todos tão com medo Porque viram a carré, me tão correndo, e eu adoro Esses niggas que lhes falta, contigo, teu não super Aborrei esse TCBest, e quando eu só menti, eu durmo Melo, mas é muito meio longe de ter gogade Ainda nem comi de todos dizem que maldade Trocadilhos, esses duplos não me assustam nani Até já nem falo, vou somente em massacres Dizem ao vosso povo que eu vou ficar strong E... Na boca desse povo, e eu chamo de me cari Não sou muito demais.. Não sou muito demais.. Tam a motivar o que tu tam a mostre como é que se faz Não sou muito demais. O que a gente faz você não são capaz Baby prova agora já não larga mais Velho duvidou, mas agora já acredita Sento a pilha, curto o trabalho e agora só liga Baby no toque de esperado, nigga Que vou dar manhã, chego o Iba Que mambo ser e vai me pagar o IVA Mas eu, pô, tô bolsado com o Iniga Mas desfoguei que isso aleja na vida Bury money, certa vibe Gueno autorizado sem ter vacina Tô com Jay e a casta money Porque a mente só mesmo pra Cuyama Tô com Lizzy, faca pra ti Só não tem mais na dieta, só iria Nós somos demais, nós somos demais, nós somos demais Tamo a motivar, o gato tamo a mostrar como é que se faz Nós somos demais, nós somos demais, nós somos demais, nós somos demais Tamo a motivar, o gato tamo a mostrar como é que se faz Nós somos demais, nós somos demais Arrasta money money, brilha money money, nós somos demais Nós somos demais, nós somos demais Yes sir As completo do mundo, bitch Vai no music, vem um novo tempo